Supermercado Daora é sua melhor opção. Aproveite as ofertas especiais do Daora Supermercados. Feijão Carioca Minas, 5 quilos, 12,90. Café Forte Três Corações, 250 gramas, 4,19. Tod 800 gramas, 8,99. Macarrão Instantâneo Nissimiojo, 85 gramas. Leve 5, pague 4, 5,39. Manteiga Primavera, 500 gramas, 10,50. Maionese Quero, 500 gramas, 2,99. Leite Condensado, 4A, 395 gramas, 3,35. Detergente IP, 500 ml, 1,59. Cerveja Serrana, 473 ml, 1,95. Desodorante Monanja Aerosol, 150 ml, 6,79. Amaciante de roupas IP, 2 litros, 7,49. Milho Verde Esteladouro, 200 gramas, 1,10. Ofertas válidas até 17 de setembro de 2018 ou enquanto durarem nossos estoques. Supermercado da Hora, sinônimo de economia. No bairro Vila Nova, 3621 1161.